Nós vamos receber aqui da cidade de Oswaldo Cruz a cantora Karine Pessan. Chega pra Karine. Vamos aplaudir. Aí, é com você, Karine. Também. Quanto me preparo com o seu olhar Sinto algo no meu coração Uma doce emoção Que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas Que estamos juntos O mistério de um amor Que vem pra mudar O mistério de um amor Pra compreender a minha espada A minha espada de um amor Todos meus desejos de eu querer estar Bem perto de você pra te amar Me espalho de um amor Que não sei explicar A minha espada de um amor Que não sei explicar A minha espada de um amor Que me faz sonhar e realizar Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas Que estamos juntos O mistério de um amor Que vem pra mudar O mistério de um amor Vai completar Vai completar a minha espada A minha espada de um amor E vai completar a minha espada Todas as horas Que eu quero estar Bem perto de você pra te amar Me espalho de um amor Que não sei explicar Apenas o que é o que é o que é o que é Agora vamos dançar Você tá mesmo pirado Pensando que vou entrar na sua A enganar no coração Aqui você não tira mais pedaço Tá na hora de se tocar Já passei poucas e boas Nas suas mãos Sempre me sufocando Agora não te quero mais não Você tá mirado Não é problema meu Você tá notado Quem tinha vida já deu Sai fora meu E vai pra longe daqui Porque eu sei muito bem Cuida de mim Não olhe para trás Não olhe para trás Vai pra longe de mim Esqueça que um dia Me conhecer Esqueça que um dia Eu te amei Desde que eu te conheço Desde que eu te conheci Só chorei E perdi minha razão Partiu meu coração Sai fora do que me usa Ser taqueado Ser taqueado Não é problema meu Ser taqueado Que tinha vida já deu Sai fora meu E vai pra longe daqui Porque eu sei muito bem Cuidar de mim Eu te amo Cuidão Vamos Sul 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 Desde que te conheci só chorei E perdi minha razão Bate o meu coração Sai fora daqui da minha ilusão Cê tá virado não é problema meu Cê tá louvado que minha vida já deu Sai fora daqui da minha ilusão Porque eu sei muito bem Cuidado de mim Obrigada gente Deus abençoe Obrigada gente